Então, o tema de hoje é iPhone ou Android no reparo de placa. Lembrando a vocês que as nossas lives são todas as quartas e domingos. Não deixem aí de ativar o sininho das notificações, beleza? Bom, meu pequeno cafanhoto, hoje eu vou justamente esclarecer para você uma dúvida muito comum que eu recebo aí de todos os meus alunos a respeito do reparo de placa de celulares. Qual treinamento eu devo fazer? iPhone ou Android? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius. E para você que está chegando aqui agora, meu pequeno cafanhoto, acabou de cair de paraquedas aqui e acaba de me conhecer, eu sou professor com mais de 24 anos de experiência e já formei mais de 5 mil alunos. Eu assumi a missão de ensinar técnico em celulares de qualquer nível a faturar 10 mil reais por mês ou mais com reparo de placas. Se você ainda não se inscreveu aí no meu canal, perde tempo não, chefe. Perde tempo não, chefe. Porque tem muito conteúdo, muito conteúdo aí de valor aqui nesse canal. E a cada sacada, a cada vídeo, você evolui pelo menos 1% na sua bancada. O meu objetivo hoje aqui é fazer que você saia com mais clareza necessária para entender justamente o estudo de reparo de placas de iPhone e Android, né? E o que eles têm em comum e onde eles se diferenciam. Como você deve estudar os dois, meu pequeno gafanhoto? Qual vale mais a pena? Qual é mais difícil? Qual é mais fácil? Investimento de peças, de reposição, investimento de ferramenta. Quais níveis de qualificação necessário? Então, não perca nada porque o conteúdo de hoje está muito denso e cheio de sacadas. E eu sei que quando eu proponho um tema desse tipo, você vem aqui cheio de dúvidas. Eu tenho certeza de que você está cheio de dúvidas, tá? Mas também com algumas certezas. E muitos de vocês, eu já sei também, que já fazem alguns tipos de reparos. E outros ouviram falar que o iPhone dá mais dinheiro que o Android. Que é mais difícil, né? Que tem menos procura. Então, eu vou botar todos os fatos na mesa aqui para você, meu pequeno gafanhoto que está nessa noite maravilhosa de quarta-feira. Carlos Alberto Lázaro, boa noite. Tem previsão para a próxima turma do EAD? Temos, sim, final de maio aí. A gente vai abrir as inscrições para a nossa terceira turma do Especialista em Placas 10K. E não posso dar spoiler, mas eu vou dar um spoiler. Aproveita porque vai ser uma oportunidade única. Depois a gente vai mudar o preço aí da turma, não é? Então, a gente vai ter que fazer... vai sofrer um reajuste o treinamento. Então, aproveita essa grande oportunidade agora. Então, meu pequeno gafanhoto, papel e caneta na mão. E anote aí a primeira coisa que nós temos que falar é sobre o que os dois treinamentos, o que os dois reparos de placa, as duas marcas, iPhone e Android, tem em comum. O que vocês acham aí que tem em comum? Entre um e outro, né? Entre uma arquitetura de iPhone e arquitetura de Android. O que eles têm em comum? Vamos colocar aí no chat aí, vamos participar, vamos chegar junto aí. O que esses dois, iPhone e Android, tem em comum? Então, a primeira coisa que nós temos que falar é sobre o que eles têm em comum entre um e outro. E aí, meu pequeno gafanhoto, o que eles têm em comum aí? Coloca no chat aí para a gente, para a gente estar interagindo, não é? Ó, meu coprodutor, minha equipe está aí, ó. Hashtag equipe, Caio Souza na área. Beleza? Então, o Caio vai estar moderando aí essa live e estamos juntos. E aí, pessoal, o que a gente tem aí em comum entre Android e iPhone? Estou dependendo de vocês aí. O que a gente tem em comum? Coloquem aí o que a gente tem em comum entre Android e iPhone. Para falar a verdade, meu pequeno gafanhoto, já vou falar aqui para você, né? O estudo do reparo de placas, quando é bem executado, tem que passar pela base. E o que é essa tal de base? Para saber se é Android ou iPhone, o que é essa tal de base, não é? Primeiro, conhecer a arquitetura da placa. E o que que vem ser aí a arquitetura da placa, meu pequeno gafanhoto? O que que vem a ser essa arquitetura da placa? Conhecer os setores da placa, conhecer onde é que está o IFP-mic, onde é que está o processador, onde é que está a memória, onde é que está o circuito de carga, onde é que está o Wi-Fi, onde é que está o chestnut, onde é que está o backlight. Entender ali onde é que está o circuito de carga de um, circuito de carga de outro. Você se setorizar na placa e você entender também o conjunto de componentes, de processador, qual processador que tem naquela placa ali, porque tudo é construído. Todos os outros componentes, outros circuitos, a base do circuito todinho que são conectados ao processador são construídos especificamente para aquele processador, para aquela CPU. Então, quando o cara faz um processador, ele também já está pensando no PMIC. É uma venda casada ali. Por que o cara tem que colocar um PMIC de acordo com o processador? Porque o cara constrói o processador e a demanda de corrente que vai atender, vai suprir as necessidades desse processador, ele é gerado pelo PMIC. Então, o cara faz enxuto, um PMIC específico para atingir uma gama de processadores ali ou um processador específico. Então, por isso que é importante a gente estudar a arquitetura, saber identificar a placa, saber onde é que está cada componente ali, cada circuito, cada bloco, para a gente também estar relacionando a falha com o setor da placa, para a gente aumentar a nossa IVP. O que vem a ser IVP? IVP é um método que a gente tem, que a gente desenvolveu, que amplia a capacidade de você reparar seis placas, a cada dez placas, seis, você utilizando o IVP, utilizando a técnica, o método IVP, você vai conseguir reparar seis placas, a cada dez, somente com a inspeção visual. E tem toda uma técnica por trás da IVP, um conjunto de técnicas, através dessa inspeção visual, que a gente vai conseguir reparar, sim, seis a cada dez placas, meu pequeno gafanhoto. Mas conhecendo o quê? Ampliando a capacidade de entender a arquitetura da placa com a IVP, você vai conseguir avançar em muito. Então, o primeiro aí é justamente a arquitetura da placa. E o segundo, justamente, é conhecer os princípios da eletrônica aplicada aos reparos de placa de smartphone. Por quê? Qual é a diferença da eletrônica massiva, que a maioria dos professores ensina, fórmulas, cálculo? Eu tenho que ensinar como é que é o buck por dentro, como é que é o chaveamento, como é que é o círculo de elétrons e não sei o quê. E a eletrônica que eu, aqui, ensino para os meus alunos, para todos os meus alunos. É uma eletrônica mais suave, é uma eletrônica mais na prática, é uma eletrônica enxuta, menos confusa para você. Justamente, é a eletrônica que você vai aplicar para reparo de placas. Lembrando que, esqueçam, vocês não são engenheiros projetistas, pode até ter um colega engenheiro aí, tudo bem, mas vocês não são projetistas de hardware, vocês são técnicos reparadores. Então, a eletrônica é focada para fazer reparos e não para projetar placas. É totalmente diferente. Aí vai acontecer o quê? A obesidade intelectual vai encher de conteúdo desnecessário e a nossa cabeça é como se fosse um HD. Nós temos um espaço correto ali para a gente armazenar essas informações. E quando entra uma informação nova, uma informação antiga sai da nossa cabeça. É super natural isso. Isso, se você estudar neurociência, é normal. Então, nós temos uma capacidade de armazenamento de informações no nosso cérebro, como se fosse um HD. Tem que sair uma informação antiga para entrar uma informação nova. E quanto mais informação acerca da eletrônica geral, você vai se perder. O ideal é o quê? Uma eletrônica aplicada, meu pequeno gafanhoto, direcionada, que vai te dar um caminho certo para que você consiga fazer justamente do reparo de placas o seu ganha-pão mensal, o seu ganha-pão diário, viver tranquilamente de reparo de placas. A eletrônica que é ensinada em diversas escolas vai te causar uma sensação de você estudar, 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 estudar e uma confusão muito grande. E a gente tem aqui uma eletrônica aplicada, uma eletrônica mais na prática, uma eletrônica mais enxuta. Então, me interessa justamente a arquitetura, que eu falei para vocês, estudar a eletrônica aplicada, a eletrônica aplicada aos smartphones e o terceiro é conhecer justamente as ferramentas básicas, meu pequeno gafanhoto. Quais são as ferramentas básicas que eu posso ter? Um equipamento básico que tanto vai servir para Android, tanto vai servir para iPhone, é o nosso multímetro. E nós, domingo, nós teremos a série, o vídeo de número 3 do multímetro, uma série de 6 vídeos, onde nós falamos no vídeo passado. Se você não está ligado na série do multímetro, nós já temos lá o vídeo 1 e o vídeo 2, que está aqui no YouTube. Então, vai lá, dá uma olhadinha nesse vídeo lá, que eu falo, conhecendo o multímetro aí e suas principais escalas de medição, que a gente aplica na eletrônica aplicada aos smartphones. Então, a gente já vai para a série de número 3. Assiste a série 1, 2 e já fica aí, já ativa o seu sininho de notificação para domingo que vem agora receber aí o conteúdo da série do multímetro, meu pequeno gafanhoto. E não pode ser também qualquer multímetro. Não pode ser também multímetro de mil reais, de dois mil reais, de quinze mil reais. Tem que ser um multímetro específico, que vai te ajudar a você buscar elementos que te dê o mesmo valor lá de medição. Quando você compra, adquire uma ferramenta e tudo. Então, isso está até a escolha do multímetro correto. Não é o mais caro, porque aqui nem sempre o que é mais caro vai servir para você. Às vezes, você está comprando um multímetro de mil reais, esse multímetro não vai servir na sua bancada, porque você vai fazer a aquisição de outras ferramentas que não vai bater esses valores que você está medindo com esse multímetro. E um multímetro de duzentos e dezessete reais vai conseguir te dar o mesmo resultado. O mesmo resultado. Quiçá um resultado melhor, porque ele tem algumas funções a mais ali. Ok, pessoal? Então, o multímetro. E outra ferramenta fundamental. Fundamental. O multímetro seria como se fosse o estetoscópio do médico, aquele aparelhinho que o cara escuta lá o pulmão, escuta aqui o coração, aquele estetoscópiozinho. E outra ferramenta fundamental, fundamental, é a fonte de bancada. Porque a fonte de bancada vai me dar se o aparelho está morto, se é curto, se é fuga, se está com o pulso de boot alterado, se é software, se é memória, se é processador. Então, a fonte de bancada, se eu dominar a fonte de bancada, eu vou conseguir aí reparar muito o aparelho. Muito o aparelho, ok? Tenho que dominar o multímetro e tenho que dominar a fonte de bancada. O próximo, que é o quarto item, é conhecer os protocolos de diagnóstico, meu pequeno gafanhoto. E aqui eu vou falar para você o que é o protocolo de diagnóstico. O protocolo é um passo a passo, é uma sequência para a gente chegar ao diagnóstico. E por que eu devo aprender esse protocolo? Para justamente facilitar o nosso caminho. Quando a gente tem um passo a passo a seguir, conhecendo a arquitetura, aplicando o conhecimento de medição, aplicando o conhecimento de fonte de bancada. Se eu tiver um protocolo, que é uma sequência de passo a passo para validar as etapas daquele bloco de funcionamento, eu vou conseguir... Ah, aqui tem que ter isso, aqui tem que ter isso, aqui tem que ter isso. É um protocolo. E é um protocolo, quando eu uso um protocolo, eu uso... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico. Um protocolo de diagnóstico de falha de backlight. O mesmo protocolo que eu utilizo no Android, eu utilizo no iPhone. E tem o mesmo resultado. O mesmo protocolo, a mesma técnica de medição, a mesma técnica de estrutura, a mesma técnica de ensinamento, eu ensino para Android e para iPhone, é a mesma coisa. Você consegue aplicar com esse protocolo de diagnóstico, que você consegue reparar backlight em Android e backlight em iPhone. É assim também em circuitos de carga, é assim também em rádio frequência, é assim também em circuitos de Wi-Fi, é assim em circuitos de falha de inicialização. Protocolo. Um caminho para te levar ali, uma guia de orientação para que você siga o passo a passo. É como subir uma escada. Você vai subir degrau por degrau. Em cada degrau, é um degrau que você vai subir e vai alcançando mais resultado, mais resultado e mais resultado. Ok, pessoal? Então, muito importante aí aprender os protocolos. Por quê? Ele vai te gerar resultado muito mais rápido na sua bancada. Ok? Conhecer também, meu pequeno gafão, o item 5, conhecer também as técnicas adequadas no reparo. Então, eu tenho que fazer o diagnóstico. Eu tenho agora que conhecer as técnicas adequadas de reparo. Porque é importante a gente ter o domínio da arquitetura de placas. Por quê? Porque eu vou ter uma técnica muito mais segura ali para poder remover um CI, que eu sei se aquele CI é resinado ou não. Eu sei que alguém atrás dele é resinado ou não. Eu sei a temperatura que eu posso aplicar, porque ele está perto de processador, ele está perto de memória. Eu sei o tempo de vazão, eu sei o tempo de exposição do calor. Eu sei a vazão, eu sei a temperatura que eu vou aplicar na minha estação de ar. E, justamente, as habilidades manuais podem dar segurança no reparo e eliminar o medo que você, meu amigo, que o técnico tem de matar a placa do cliente. Então, é praticar. Justamente, quando eu entendo a arquitetura, eu consigo praticar. Eu sei onde eu posso dar mais calor, eu sei onde eu não posso. Eu sei onde eu posso remover a blindagem no calor. Eu sei onde eu tenho que remover a blindagem no alicate ou na retífica. para não atingir o processador ou a memória que está resinada. O que acontece aqui... Vou contar uma história para vocês. O que acontece aqui nas minhas turmas presenciais e também nas turmas online, é justamente o cara consegue até localizar o defeito. Ele vai lá e acha, hum, achei esse capacitor em curto. Só que esse capacitor está do lado do processador. Aí aplica o quê? Aplica o calor, temperatura ou a técnica errada para remover aquele componente que está em curto ali. Ele não domina a técnica para fazer o reparo. E um aparelho que era somente aquele componente em curto. Ele acaba colocando um defeito, mas ele começa ali, ele deu calor do lado do processador. Um calor totalmente errado, tempo errado, vazão errada. Fez com que o aparelho sofresse aí mais outro defeito agora na CPU. Então, para que ele funcione, para que esse aparelho funcione, ele vai ter que fazer o quê? Extrair a CPU, fazer rebalho na CPU. Aí, geralmente, vai ter que fazer também no PMIC. Que aí acaba aumentando o seu custo de tempo naquele aparelho. Por justamente não dominar a técnica correta. Então, se você domina a técnica correta, para fazer o reparo, dominando a arquitetura de placas, você vai avançar, você vai decolar e vai parar de ter medo aí de matar a placa do cliente. E, ao dominar esses fundamentos, meu pequeno gafanhoto, você conseguirá realizar diversos reparos, tanto em iPhone quanto em Android. Por quê? A base técnica da construção das duas arquiteturas, meu pequeno gafanhoto, é a mesma. E é claro que existem diferenças técnicas para alguns tipos de reparo entre iPhones e Android. Mas, os principais reparos, os que te levam a faturar R$10 mil por mês com o reparo de placas, conhecendo a base, resolve muito bem. E se depender de receitinha, e sem depender de receitinha de bolo do YouTube. Muitos técnicos acham aí que o reparo de Android são mais difíceis. Justamente por quê? Ao estudar o reparo de placas, não se preocupa com a base. E com muita receita de bolo na internet, isso é eu falando a respeito de iPhone, eles acham, eles tendem a ter mais sucesso e achar que o iPhone é mais fácil de reparar. Porque tem um monte de receita pronta, tem um monte de ferramenta pronta, e ele acha que o iPhone é mais fácil de reparar por conta disso. E isso vai causar o quê? Uma falsa impressão nessa facilidade. Mas, na verdade, ao depender das soluções mastigadas, o técnico, na verdade, não ganha o quê? O que eu quero que vocês ganhem aqui é autonomia. E, no fim das contas, não consegue reparar os androides. Ele só consegue reparar o iPhone porque tem a receita. Eu chamo esse cara de técnico VXG, técnico ZXW, técnico Borneo, porque depende das ferramentas. Se não tiver a ferramenta, se não tiver a internet, e a ferramenta o cara não conserta a placa porque não tem as soluções prontas. Se perdeu a internet, não tem como eu ver lá no YouTube. Não estou falando que usar o YouTube é ruim. Claro que não. Por isso que vocês estão aqui hoje. Mas, o que eu quero que vocês tenham, porque eu não vou falar minha audição, autonomia. Quero que vocês sejam autônomos. Que você consiga construir bem a base de vocês da eletrônica. E, te garanto que, a mesma maneira de você analisar uma falha de carga, você usa no Android, a mesma maneira de... Um exemplo que eu estou vendo aqui. Falha de iluminação. Vai fazer do mesmo jeito. Vai ficar aí, não é? Vai ficar, justamente, se você construir a base, vai ficar mais fácil você reparar tanto o iPhone quanto o Android. Não difere muito, muito, não. Tá? Mas tem, sim, a sua diferença. Ok? Deixa aqui, agora, ler os comentários, não é? E vou falar para vocês aqui da dica, né? Vou dar uma dicasinha para vocês daqui a pouquinho ali. Léo Menezes, boa noite a todos aqui de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. Tá aí, ó. Nosso amigo Léo Menezes. iPhone aqui foi interessante, ó. Vou chegar lá, meu pequeno gafanhoto. Claudinei, Claudinei, boa noite. iPhone é mais caro que Android. Depende do iPhone. Depende do Android. Então, pessoal, vou deixar uma dica aqui para você, não é? E uma grande sacada. Estuda a base, meu pequeno gafanhoto. Por quê? Você vai estar apto a reparar Androids e também defeitos mais comuns em iPhone. E agora? Eu vou falar para vocês de ferramentas. Que é mais comum no reparo de Android e iPhone. E também eu vou falar também daqui a pouquinho as ferramentas específicas para Android e as ferramentas específicas para iPhone. Aí a gente vai estar jogando outro jogo. Mas eu, com ferro de solda, uma estação de ar, uma fonte de bancada, que seja uma lupa. O bom, o ideal é ter um microscópio para que você consiga ampliar em 100 vezes aí, mil vezes, mil X, a sua visão. Por quê? A EVP. Se a gente melhorar muito a nossa EVP, a gente vai ter resultados maiores. A gente vai ter ganhos maiores. Então, aí eu acredito que seja um investimento que sirva tanto para um quanto para outro. Um microscópio, uma fonte de bancada vai servir para os dois. Multímetro vai servir para os dois. Multímetro vai servir para os dois. Ferro de solda. Tem ferro de solda aí, que é uma ponta C210, vai servir para os dois. Você vai conseguir fazer tanto serviço em um, serviço no outro. As técnicas que eu aprendo de rebalho para fazer no Android são as mesmas técnicas que eu aprendo para fazer rebalho no iPhone. Não tem diferença. Vou conseguir fazer um codec de áudio lá, no iPhone. Vou conseguir fazer um trista. Vou conseguir fazer um IFP Mic. Vou conseguir fazer um backlight lá no Android. Também vou usar... Mesma técnica de temperatura, de microsoldagem, eu vou aplicar para o Android para fazer um backlight. Eu vou fazer a mesma técnica para o backlight do iPhone. Então, usando ferramentas, um jogo de chave para abrir o aparelho, uma separadora para poder abrir o aparelho também. Apesar que eu tiro aqui, eu separo na espatulazinha. Mas eu preciso aí de algumas ferramentas básicas, 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 que servem tanto para um quanto para o outro. Então, você que pega iPhone e não pega Android para reparar, está deixando dinheiro na mesa. Porque a mesma maneira que eu avalio, analiso, uma marca, uma arquitetura, eu faço a outra. Lógico, né? Que tem algumas diferenças, meu pequeno gafanhoto. Com a base... O William está colocando aqui. Essa é boa, né? Com a base, nós arrumamos até disco voador, foguete. Com a base, a gente conserta aí até disco voador. Então, com essas ferramentas básicas, meu pequeno gafanhoto, com essas ferramentas básicas, a gente vai conseguir fazer reparo tanto no Android quanto no iPhone. E eu tenho muito técnico, eu tenho muitos alunos que realmente, o cara vem aqui com a ideia de reparar somente Android, de reparar somente iPhone. Então, ele vem com aquela visão de outros treinamentos, aonde justamente se aprende macete, aprende receita de bolo, e não é libertado o aluno, não é libertado o aluno, não constrói uma base da eletrônica aplicada. Essa eletrônica de encheção de linguiça aqui não tem, né? Não constrói a base desse aluno para a eletrônica, não constrói, não tem os protocolos de diagnóstico para esses alunos, e esse cara acaba aí se perdendo, por achar que o Android não vale a pena. E nós temos Androids aí que é o mesmo preço de reparo ou preço que a gente cobra no iPhone. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí, está deixando dinheiro na mesa, está deixando dinheiro voar pela janela. Por que não pode pegar os dois? Por que eu não posso pegar um Xiaomi que custa uns 2 mil reais e cobrar 500 reais no reparo dele de backlight? Normal, pode acontecer, né? Então, a gente tem aparelhos de baixa gama, que é valor baixo, médio valor, aparelhos aí até mil reais, entre 600 reais, aparelhos de mil, 1.200 reais, nós temos aparelhos de 2 mil reais, de 7 mil reais, nós temos aparelhos de Android, 10 mil reais. Nós também temos iPhone nessa mesma proporção aí, ok, pessoal? Então, Android e iPhone, se eu tiver essas ferramentas básicas, se eu tiver essas ferramentas básicas, eu consigo fazer alguns reparos básicos, backlight, codec, tristar, tanto de um quanto outro, IFP mic, curto de malha primária, curto de malha secundária, preciso levantar o CI, tem estação de ar, tanto vai servir para um quanto para outro, vai soprar calor ali em cima do CI, vai tirar o CI, com a técnica de microsoldagem a gente vai conseguir executar o reparo. Então, a gente utilizou as ferramentas básicas para um e para outro, e aqui eu vou detalhar para vocês algumas ferramentas e justamente algumas técnicas específicas para o iPhone, não é? Eu vou ter justamente no iPhone lá, ferramentas específicas para o Face ID, ferramentas para fazer reparo do Touch ID, ferramenta para separar placa sanduíche, por exemplo, não é? E para dominar a técnica para fazer o reparo nesses periféricos, nessas estruturas de placa, não é? É recomendado que, primeiro, primeiro, você aprenda a base e faz os reparos mais simples e depois, meu pequeno gafanato, você busca conhecimento específico para cada tipo de defeito. Aprender, né? Depender da procura da sua região, dependendo aí da procura da sua região, não é? você vai fazer de acordo. Se apareceu lá, tem muita placa sanduíche para você separar, tem muita falha de Face ID, você vai ter que adquirir ferramentas específicas, porque a gente não tem esse conjunto de Face ID, a arquitetura é diferente do Android e do iPhone, é diferente, não é? Então, eu vou ter ferramentas específicas para tratar o iPhone, para fazer alguns reparos específicos de Face ID, de Touch ID, de placa sanduíche, de gravação de memória, a box que grava memória no iPhone é diferente do do Android, então, eu vou ter que adquirir aí ferramentas específicas para fazer reparo em um e reparo no outro, ok, pessoal? Então, tem essa necessidade, mas você está deixando dinheiro na mesa, você tem condições de fazer um backlight no Android, por exemplo, o iPhone 11, é a estrutura de backlight, você pode pegar, você que pega Android, não tem medo de pegar iPhone, pode pegar, o pequeno gafanhoto, a técnica de reparo, você que faz o reparo no Android, é a mesma, mas tem que ter um protocolo para você seguir, você tem que construir muito bem a sua base, ok? E, por falar em procura na sua região, aí, que eu tinha falado agora, não é que é, você vai procurar a sua demanda de acordo, você vai fazer os reparos de acordo com a sua demanda da sua região, não é? E justamente aí, por falar na procura na sua região, uma grande questão é, qual o reparo é mais lucrativo para você? Android ou iPhone? Bota aí, meu pequeno gafanhoto, qual o reparo para você é o mais lucrativo? Deixa eu ver aqui, enquanto isso, o pessoal aqui, estou esperando aqui vocês me responderem, está tendo curso seu, alto-falante, está sim, professor, boa noite, demais alunos, sou do Salvador, Bahia, fiz o curso de conserto de celulares, mas fico com medo de pegar celular, iPhone para consertar, qual é a dica que o senhor pode me passar? Assistir essa live até o final e depois reassistir ela se você chegou agora, meu irmão, se inscrever nos meus conteúdos aí nas minhas redes sociais que está cheio de dica legal para vocês aí, depois, lógico, lá no futuro, se quiser fazer um treinamento com a gente. Léo Menezes, professor, para reparos essenciais do microscópio iniciante para treinar em sucatas, para treinar em sucatas, eu falo sempre, treine em placa que esteja ligando, compra a placa ligando, pega a placa de Moto G2, pega uma placa, ah, beleza, troquei lá 5 PMICs da placa do Moto G2, botei o aparelho para ligar, a técnica de rebalho é a mesma do codec de áudio, vai lá e depois compra um iPhone de 200 reais que está com falha de codec de áudio, vai lá, faz o rebalho, bota, opa, coloquei, botei para funcionar, depois você vende o iPhone por 300 reais aí, aprendeu a fazer, ainda ganhou dinheiro e não empatou o dinheiro, tá? Então é importante vocês fazerem isso. Levi, boa noite, professor, estou gostando muito do curso Sou Aqui do Pará, pode abraçar o pessoal do Pará, não é? A galera aí de Pernambuco, Iguaraçu, Anderson, Chará está aí também na área, não é? Então meu pequeno gafanhoto, ó, qual é o reparo mais lucrativo para você aí? O pessoal está colocando aqui Android, iPhone, eita! Primeiro quero, primeiro quero atender para ser um especialista, primeiro quero atender para ser especialista em placa 10K, está no caminho certo, meu irmão, está no caminho certo. Águia, voa com águia, Xavier colocou aqui, iPhone, o lucro é maior porque nem todos os técnicos consertam, negócio do iPhone é os parafusos, se colocar errado dá grande B.O., eu sou mais antes pegar Android, atualmente só pego Android, iPhone só tem 8 Plus para troca de tela e bateria, interessante a informação aí, na minha cidade é Android, olha que interessante, não é? Na minha região é Android, eu se eu fosse depender de reparo de iPhone aqui na minha cidade, estava morto, estava morrendo de fome, o mais conhecimento que eu tivesse em iPhone de fazer CPU, de fazer swap, tudo que eu sei fazer, não é? Mas, eu morreria de fome e, por incrível que pareça, o que me dá, lógico, me dá dinheiro são os iPhones, o que paga minhas contas eu falo, o que paga conta é o Android, quem enche as contas são os iPhones, porque eu pego iPhone de outras cidades, de outros estados, aí sim, não é? Aí o Léo Menezes botou aqui, acho que depende, Xiaomi e linha S da Samsung o preço é bem maior aqui, olha que interessante, né? Então, meu pequeno gafanhoto, vai depender justamente da região de cada técnico e de cada assistência, os iPhones realmente apresentam uma lucratividade maior, mas, aqui estamos falando dos iPhones X para cima, esses iPhones, como eu disse antes, muitas vezes existem aí, exigem, existem ferramentas para eles, existem técnicas, e ferramentas específicas para realizar esse reparo, e eu aqui, não recomendo que nenhum técnico sem experiência de base avance para essa etapa, o primeiro, meu pequeno gafanhoto, é realizar os reparos básicos em iPhones mais antigos e Android com baixo valor de mercado, e depois fazer o quê? E se qualificando, e adquirindo as ferramentas adequadas para fazer os reparos, não é isso? E à medida que você ganha experiência, e quando falamos de base aqui, não é? É necessário para você faturar R$10 mil ou mês com o reparo de placa, tem que ter a base, se não tem a base, não vai faturar, e as ferramentas que utilizamos são as mesmas para iPhone e para Android para faturar R$10 mil de reparo de placas ou mais aí, as ferramentas básicas, você vai conseguir fazer reparos espetaculares com um e com o outro, no tanto que você entenda a arquitetura das placas, você entenda a arquitetura, você domine o multímetro, domine a fonte de bancada, domine as técnicas de reparo, vazão, temperatura, tempo, o local, como que eu uso, se eu uso ferro de sol, se eu uso estação de ar, se você dominar esses três elementos, e o quarto, que é o pilar lá, o terceiro, que é o pilar do cliente, primeiro é o diagnóstico, para fazer um bom diagnóstico, eu tenho que ter a base, o segundo é reparar, para fazer um reparo, eu tenho que dominar as técnicas de reparo, de microsoldagem, de arquitetura, e o terceiro pilar aí é justamente o cliente, por isso é importante a gente entender que, e isso eu falo em todas as minhas lives, pé no chão, só faça no momento aquele serviço, aquele reparo que você está apto a fazer, procure com as ferramentas que você tem, fazer uma relação, fazer uma relação dos reparos que você pode ofertar na sua assistência técnica, olha aí, backlight eu posso fazer tanto de um quanto outro, chat snoot eu posso fazer tanto de um quanto outro, pode ser que o curto, no X em diante, eu não consiga fazer, porque eu vou depender de ferramenta para abrir, para separar a placa, mas no iPhone 8 eu consigo, no iPhone XR eu consigo, no iPhone 6 eu consigo, no iPhone 7 eu consigo, no iPhone 7 Plus eu consigo, no iPhone 8 Plus eu consigo, tranquilamente, pode ser que nesse iPhone 11, nesse iPhone X, o curto esteja na parte de cima, super tranquilo, mas se estiver por dentro da placa, aí eu vou precisar separar, então a gente vai adquirindo, dinheiro, experiência, e depois a gente vai evoluindo, por isso que o estudo, por isso o estudo da base é muito importante, com ele o técnico consegue faturar bem mais, investindo em conhecimento, do que na sua estrutura, do que em equipamento, um multímetro, uma fonte de bancada, um soprador, um ferro de solda, resolve oito, em cada dez defeitos, que aparecem na bancada, todos os dias, meu pequeno do iPhone 8, e eu ouço muito, os técnicos que desistem, de reparar Android, justamente, porque tem dificuldades, em encontrar, placas de reposição, e realmente, comprar componente de iPhone, é muito mais fácil, mas se você conhecer, a arquitetura da placa, vai conseguir componente para Android, com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade, então, eu consigo comprar, eu consigo, se eu entender a arquitetura, sabendo que aquele PMIC, tem, cara, deixa eu colocar um negócio aqui, bacana para vocês, deixa eu abrir aqui para vocês, uma mensagem que eu recebi agora, lá no grupo, no grupo de suporte dos alunos, e eu vou compartilhar com vocês aqui, que eu acho interessantíssimo, esse é caso real, caso real, olha como é que a gente está transformando, a vida dos nossos alunos, meu pequeno gafanhoto, deixa eu só pegar aqui, que eu vou mostrar para vocês, a gente não é melhor do que ninguém, mas a gente chega junto com os nossos alunos, todos os dias, certo? Separei aqui, olha que coisa interessante, meu pequeno gafanhoto, olha, olha aí, está aqui em cima, um aparelho reparado, um LG, K61, aí o aluno botou aqui, Doni, foi feito, aí eu virei e falei, olha aí, viram que nenhuma inteligência individual, superará a inteligência coletiva, parabéns aos envolvidos, aparelho, aí o aluno colocou aqui, aparelho sem esquema elétrico, usando o esquema de outro aparelho, que usava o mesmo IFP-MIC, fui seguindo e testando alguns componentes, até chegar no famigerado capacitor, aí eu botei para ele aqui, a importância da ar, pontinho, pontinho, aí ele completou aqui, arquitetura, ou seja, a importância da arquitetura, um aparelho sem esquema, meu pequeno gafanhoto, olha a potencialidade disso, o aparelho sem esquema, sem esquema, o cara chegou nesse resultado aqui, então ele já sabe que, até o mesmo IFP-MIC, ele pegou um aparelho da Xiaomi, e fez análise no LG, K61, e está lá, o aparelho funcionando, perfeitamente, então eu consigo, de um Xiaomi, pegar o componente lá, do LG, se estivesse com defeito, ou vice-versa, às vezes o meu defeito estava no Xiaomi, aí eu pego do LG, e faço, por isso que é importante, estudar arquitetura, ok? Professor Vinícius, correção, primeiro eu quero aprender, para ser um especialista, em reparo de placas 10K, sou de Sobral, Ceará, Sérgio, está no caminho certo, irmão, faço isso aqui também, a galera falou, muito bom, muito bom, então meu pequeno gafanhoto, deu exemplo para você aí, que com a arquitetura de placas, conhecendo, nós vamos ter mais facilidade, para reparar Android, é tudo, é um estudo, mas é um estudo dirigido, quando você escolhe um mentor, quando você escolhe um método, para te levar do ponto A, ao ponto B, você tem esses resultados, que os alunos têm, olha que resultado bacana, isso aqui foi hoje, foi agora, tardezinha, que o aluno, não tem esquema, ah, não vou consertar, porque não tem esquema, é o Android, ah, eu só, se fosse iPhone, já tinha feito, não, ele pegou, pegou o Pix, que ninguém, da região dele fez, porque justamente, não tem esquema, e não fazem, então com o conhecimento certo, com a técnica certa, com o método certo, esse aluno, o Fabiano, que fez isso hoje, conseguiu, e é um aluno, e é um aluno, eu gosto lá, vou colocar aqui de novo, é um aluno do especialista, em placas 10K, meu pequeno gafanhoto, é um aluno, do especialista, em placas 10K, deixa eu pegar aqui, olha lá, é um aluno, do especialista, em placas 10K, turma 2, turma 2, olha que interessante, é um caso real, que a gente está trazendo, para vocês aí, então, fazendo um resumo, para vocês aqui, o técnico, em reparo de celulares, de placa, de smartphone, ele deve estudar o que? ao estudar, não deve buscar, um outro, por quê? Quando se arrepende, ele de verdade, ele é capaz, de fazer reparo das duas placas, então, quando o cara estuda de verdade, o cara é capaz, de fazer o reparo das duas placas, sabendo as arquiteturas, que são necessárias, e, a complementação, das técnicas, e ferramentas, em casos específicos, dos seus reparos de placa, ali, então, o cara vai conseguir, o cara que estuda, a base, ele vai conseguir, tanto reparar iPhone, quanto Android, e, também, vai saber, quais ferramentas, ele precisa investir, justamente, devagar, caminhando, no caminho certo, captando, porque, às vezes, o cara não tem reparo, de Face ID, muito na região dele, a minha região aqui, é considerada, como, uma das regiões, mais pobres, do Brasil, ela é comparada, ao Vale de Quitinhonha, que é em Minas Gerais, a renda per capita, aqui é baixa e tudo, então, a galera aqui, não tem muito iPhone, é raro, são raros casos aqui, de iPhone, e, também, tem um dito, que, de casa, não faz milagre, mas, aqui, a gente faz milagre, e, a gente consegue reparar, muita coisa que entra aqui, a gente consegue reparar, mas, o básico aqui, é Motorola, LG, e Samsung, Xiaomi, tem, por conta, da facilidade, meu pequeno gafanhoto, e, o Léo colocou aqui, que bacana, muito importante a arquitetura, coisa compatível, não é, e a arquitetura vai além, quando você estuda, a arquitetura, não é, ela vai além, vai te potencializar, a você, realmente, faturar 10 mil reais, ou mais, com um reparo de placas, ok, pessoal, bom, fico muito feliz, com essa galera, todinha, que chegou aí, sejam muito bem-vindos, para quem não se inscreveu, se inscreva, nas minhas redes sociais, aí, aproveita, deixa likezinho, compartilha, lembrando a todos vocês, domingo que vem, próximo agora, teremos uma live, continuação do multímetro, a live sobre o multímetro lá, para quem está perguntando de treinamento, final do mês, aí, a gente vai liberar o acesso, aí, para a galera se inscrever, no nosso treinamento, a gente vai dar um, a gente vai fazer um bem-bolado, aí, e aproveita essa oportunidade, pessoal, que vai ser única, aí, para vocês, então, agradeço o Nilson Xavier, agradeço a todos vocês, que estiveram até aqui agora, pensem, reflitam sobre o que eu falei com vocês, não é porque você só faz iPhone, aí, que você não deva pegar Android, porque tem muito concorrente de iPhone também, tem iPhones, tem Android, aí, que o colega falou, a linha S, aquele tem um valor mais agregado, tem Motorola, caro, G30, G50, G100, aí, tem aparelho da Motorola de 2 mil reais, tem aparelhinho da Motorola 2 conto, e tem backlight, então, você pode faturar até mais, especificamente, do que iPhone, do que iPhone, porque o iPhone, realmente, é mais fácil, porque tem receita de bolo, quando você entende a base, o que eu estou querendo dizer aqui, para vocês, entendeu a base, você conserta qualquer um dos dois, no pequeno gafanhoto, você faz reparos espetaculares, aí, você vai aumentando, beleza, agora, eu vou comprar uma gravadora para Android, depois, eu vou comprar uma gravadora para iPhone, eu vou comprar uma ferramenta de Face ID para iPhone, eu vou comprar uma, não é, então, você vai comprar a ferramenta separadora para iPhone, e também, tem placa sanduíche agora, nos Android, então, eu não posso pegar uma placa dessa, se eu não tenho ferramenta adequada, vou acabar utilizando a parede do cliente, e as coisas estão evoluindo, as coisas estão evoluindo, por isso, que é importante você estudar, estudar de maneira aplicada, não é, sem aquele conhecimento, de obesidade intelectual, que acontece muito, e vai devagar, investindo, de acordo com a sua demanda, com a demanda da sua região, porque é importante, aí, a demanda da sua região, não é, professor, qual os defeitos mais que aparecem na sua bancada, quando se refere a Android, Android não liga, fala de backlight, Android reiniciando, tá logo, rádio frequência, que aparece, então, rádio frequência, se eu consigo dominar a rádio frequência ali, eu faço tanto no Android, quanto no iPhone, backlight, eu faço tanto no Android, quanto no iPhone, não precisa de uma ferramenta específica, curto circuito, muito raramente, só se o curto estiver na cara B do iPhone, mas se eu consigo pegar, o iPhone XR, para baixo, sem ter uma ferramenta específica, para separar as placas, e tem gente que tem habilidade, separa até na estação de ar, se você treinar, você consegue separar a placa, e juntar, mas você vai precisar do extensio, para poder fazer a junção, não é, então você vai precisar de uma ferramenta específica lá, tem aqui, que o colega colocou, Claudinei, professor Vinícius, obrigado pelo ECB Charge Pro 8, eu fui premiado, muito obrigado, o aparelho é top, muito feliz, eu participo de todas as suas lives, e aulas, Claudinei, ele foi o ganhador, foi um dos ganhadores, da premiação, da jornada do especialista em placas 10K, foi um evento online, 100% gratuito, que nós fizemos, acredito que foi mês passado, nós fizemos esse evento, e sorteamos três, ferramentas, nós sorteamos um kit de rebalho, nós sorteamos uma estação, um ferro de solda, com a ponta C210, super precisa, e nós sorteamos um USB Charge, para fazer diagnóstico, de falas de inicialização, de carga, e o Claudinei, é um dos ganhadores, para você ver, como é o comprometimento nosso, a gente prometeu, a premiação, nós entregamos a premiação, para quem participou, da jornada, que foi um evento online, 100% gratuito, quem sabe, quem sabe, você que está do outro lado, possa ganhar também, ser o contemplado, na nossa próxima jornada, do especialista em placas 10K, quem sabe, então fique atento aí, e lógico, sendo, se tornando um aluno, do professor Vinícius Toledo, você vai ganhar muito mais, você vai ganhar conhecimento, e conhecimento é poder, conhecimento transforma, e o conhecimento aplicado, transforma muito mais, e aumenta muito mais, a sua potencialidade, para você faturar, 10 mil reais ou mais, com reparo de placas, professor, muito grato, por responder as minhas perguntas, Deus te abençoe, estamos juntos irmão, nós estamos aqui realmente, para responder vocês, justamente é isso, que a gente precisa estar conversando, trocando ideia, então, por onde que eu começo? Fazendo o feijão com arroz dos dois, fazendo o básico, tendo as mesmas ferramentas, você consegue fazer reparo aqui, reparo aqui, então, esse reparo eu consigo pegar, esse reparo eu não consigo pegar, esse reparo eu consigo pegar, esse reparo eu não consigo pegar, então, você tem que fazer uma relação, dos tipos de reparo, que você pode pegar, e isso que o Nilson Xavier, perguntou ali, é importante que vocês tenham aí, na bancada de vocês, façam meus pequenos gafanhotos, façam, façam, me marquem lá nas redes sociais, quero que vocês façam aí, me marca lá na rede social, que eu vou interagir na postagem de vocês, façam uma relação dos tipos de serviço, que vocês podem pegar, eu estou apto a pegar esse serviço aqui, porque eu tenho essa, e essa, e essa, e essa ferramenta, me marca lá, me chama, ou me manda no direct lá, me manda no direct, pô, tem essa, e essa, e essa, estou lá na rede social, arroba, prof. Vinicius Toledo, estou lá no Instagram, me marca lá, José Ribeiro Silva Oliveira, boa noite professor São Luís do Maranhão, forte abraço, aí galera do Maranhão, galera do Maranhão, peso, então me marquem lá, eu estou apto a fazer esse, 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 repara, porque eu tenho essa, e essa, e essa, e essa ferramenta, me marquem lá, que eu vou ter o prazer, a honra de compartilhar, e mostrar, não é, para os seus colegas, aí o que vocês estão aptos a fazer, e vou dar os meus palpites, ah, mas você pode fazer isso, pode fazer isso também, se fizer isso, então, como se fosse uma consultoria para vocês, marquem, eu tenho uma atividade, para quem gosta de ser meu aluno, eu sempre dou exercício, dou sempre atividade, estou sempre colocando vocês em movimento, em conhecimento, me marquem lá nas redes sociais, coloca lá, faz uma listinha, dos tipos de reparo, que vocês podem fazer em placas, tanto de iPhone, quanto Android, com as ferramentas que eu tenho, eu posso fazer esse, 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 esse reparo, que eu vou dar o meu pitaco, para vocês aí, vou dar o meu palpite, beleza? Então, só depende de vocês lá, me marquem, vamos participar, vamos interagir, é assim que a comunidade evolui, é assim que você vai ir para frente, vai evoluir, porque a gente está andando com a mesma manada, então, a gente tem os mesmos objetivos, que é reparar placas, é viver de reparo de placas, é faturar mais de 10 mil reais por mês, com reparo de placas, e águia voa com águia, leão anda com leão, não seja aí o pato, o pato faz três coisas ao mesmo tempo, mas faz mal feito, o pato voa, o pato nada, o pato anda, todas as três coisas que o pato faz, faz mal feito, então, me marque nas redes sociais lá, vou ter um prazer imenso, de estar compartilhando com vocês, quais são os tipos de serviços, que vocês podem fazer, com as ferramentas, e o conhecimento que vocês têm lá, eu vou estar ajudando vocês lá. Professor, faça um vídeo sobre alta temperatura, está chegando muito aparelho aqui, com esse problema, eu estou perdido como fazer essa análise, rapaz, está aí, nós fizemos uma pesquisa, eu pedi para vocês justamente, quem tiver sugestão de conteúdo, pode colocar aqui no chat, que eu vou ter o prazer, de estudar com a minha equipe aqui, e fazer o conteúdo, esse é um conteúdo que, o primeiro aparelho, que chegar aqui com falha de temperatura, com alta temperatura, baixa temperatura, detecção de água, vai ser uma live, eu vou segurar ele, eu vou brigar com o cliente, para deixar pelo menos aqui, que caia, torcer para que caia em uma quarta-feira, e torcer para que caia no final de semana, porque aí eu vou segurar esse aparelho, e vou fazer esse reparo ao vivo com vocês aqui, vou fazer análise desse reparo ao vivo com vocês, o que vocês acham? Bacana? Acharam bacana a ideia? O Leonardo deu a ideia aí, e coloquem aí no chat, qual tipo de conteúdo vocês gostariam de estar aqui assistindo, se esse foi um conteúdo bacana, que é um conteúdo de oportunidade, que a gente chama, mostrar para vocês, que vocês podem sim fazer reparo de iPhone, a galera de iPhone pode sim fazer reparo de Android, desde que construa a base, construa a base, meu irmão, é voar, e vai se desprender o quê? Da receita de bolo, e ter o que eu sempre quero que os meus alunos tenham, autonomia, Ó, o pessoal falando aí, conteúdo bom, ótima ideia, Nilson falou, a galera está falando aí, conteúdo bom, cheguei atrasado, mas cheguei, top aula, professor, galera gostando da aula aí, então é isso, pessoal, o feedback de vocês é importante, e eu já vou deixando aqui o meu boa noite, agradecendo a paciência, o carinho de vocês, que vocês têm por mim aí, e domingo que vem, vamos para a nossa outra live sobre multímetro, então a gente vai esgotar essa live de multímetro, a gente vai ter mais outra live de oportunidade aqui, e no primeiro momento que apareceu um aparelho com falha de temperatura, tudo bem, eu posso simular aqui uma falha de temperatura, mas o primeiro aparelho que apareceu uma falha real de temperatura, eu vou segurar esse aparelho, vou fazer a apresentação, vou ensinar para vocês aí, como que se procede nesse tipo de reparo, e a gente vai reparar ao vivo com vocês aí, beleza, professor? Então, Xavier está falando aqui que eu sou diferenciado, Deus é muito bom, Deus é muito bom, irmão, Deus é muito bom mesmo. Leonardo, valeu, professor, Claudinei, vou aguardar, aula top, estão a galera falando em aula top, valeu, pessoal, forte abraço para vocês, beijo no coração de vocês, boa quarta-feira, galera que está chegando ainda cansada do feriadão de segunda-feira, feriadão de segunda-feira, eu trabalhei de oito da manhã até as vinte e uma horas, até as vinte e uma horas, foi o melhor dia do trabalhador que eu tive em toda a minha vida, porque eu passei trabalhando, e trabalhei de manhã até a noite, com felicidade, com satisfação, porque eu faço o que eu amo, dou aula, eu ensino, né, aos colegas, por amor à profissão, lógico, preciso do dinheiro, mas eu ensino por amor, cara, porque eu gosto de ver o cara conseguindo, você não tem a noção, a felicidade que eu estou com o Fabiano lá, de conseguir um reparo de um aparelho que não tem nem esquema, através dos ensinamentos, através dos conhecimentos, e da galera participando lá, professor, eu sou iniciante, gostaria de saber se tem como assistir, ou seja, rever aquela aula ao vivo das medições, tem, acho que ela está aí no, ela está aí no YouTube, e para quem é meu aluno lá, do especialista em placas da SCA, está lá dentro da plataforma, cinco vezes mais aula do que aquilo lá, beleza pessoal? então, chão professor, forte abraço, Wilson, Wagner, valeu professor, obrigado pela live, estamos juntos pessoal, forte abraço aí, professor, estou com a 12 na bancada, que o problema dele não é backlight, mas sim curto na bobina, ao redor do PMIC, o que fazer, curto na bobina, ao redor do PMIC, ao redor do PMIC, ou IFPMIC, José? Não é? Você tem que, você tem que identificar, se é PMIC, deve ser um buck, será que é uma malha de baixa resistência, será que é uma malha de alta resistência, será que é curto, será que é fuga, não é? Então a gente vai ter que aprender a medir, técnica de medição, irmão, tem técnica específica, para você aplicar em qualquer placa, seja iPhone ou Android, então você tem que ter a técnica correta, para medir, meu pequeno gafanhoto, primeiro identificar, se é um buck, se é curto, ou se é uma malha de baixa resistência, que você vai fazer, e tem aula minha aí no canal, ensinando o que é malha de baixa resistência, e como medir, beleza? Forte abraço pessoal, fiquem com Deus aí, e até domingo que vem, com uma super live aí, o nosso encontro, da aula número 3 do multímetro, são 6 aulas de multímetro aí, mostrando para vocês, no domingo que vem, a gente vai estar com uma super live aí, para vocês, sobre multímetro, uma série, esqueci da palavra série, desculpa, uma série de 6 vídeos, a gente já vai para o vídeo de número 3, do multímetro, justamente aí, aprender a medir, e se você segurar esse A12, pode ser que você consiga, nessa próxima aula, de domingo, resolver esse A12, com o que eu vou ensinar para vocês, aqui, que vai ter uma aula, falando sobre, a escala de resistência, então, a gente já vai entrar, na escala de resistência, e é um prato cheio, para você determinar, se isso aí, é uma malha de baixa resistência, ou se é, um curto, meu pequeno gafanhoto, numa malha, Bucky, professor, essa aula dá boa demais, forte abraço pessoal, valeu, forte abraço aí, beijão no coração de vocês, e até domingo que vem, tchau, tchau. Tchau.